Pedimos, Senhor, proteção em nossa vida, nossa casa, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não sejas o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amabilíssimo Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, que do seio do Pai é omnipotente e forte mandado ao mundo para absolver pecados, remir aflitos, soltar encarcerados, congregar vagabundos, conduzir para a sua pátria os peregrinos, compadecer-vos dos verdadeiramente arrependidos, consolar os oprimidos e atribulados, dignai-vos de absolver e livrar a mim, dizer o nome, criatura vossa, da aflição e tribulação em que me vejo, porque vós recebestes de Deus Pai Todo-Poderoso o gênero humano para o resgatares, e efeito humano, prodigiosamente nos compraste o paraíso com o vosso precioso sangue, estabelecendo uma inteira paz entre os anjos e os homens. Assim, pois, dignai-vos, Senhor, de introduzir e confirmar uma perfeita concórdia entre mim e os meus inimigos, e fazer com que sobre mim resplandeça a vossa paz, a vossa graça e misericórdia, e mitigando e extinguindo todo o ódio e furor que contra mim tiverem os meus adversários, como praticastes Exaú tirando-lhe toda a aversão que tinha contra o seu irmão Jacob. Estendei, Senhor Jesus Cristo, sobre mim, criatura vossa, o vosso braço e a vossa graça, e dignai-vos livrar-me de todos os que me têm ódio, como livrastes Abraão das mãos dos caldeus, a seu filho Isaac da consumação do sacrifício, a José, da tirania dos seus irmãos, a Noé, do dilúvio universal, a ló do incêndio de Sodoma, a Moisés e a Arão, vossos servos, e ao povo de Israel, do poder do faraó e da escravidão do Egito, da vida às mãos de Saúl e do gigante Golias, a Suzana do crime e testemunho, falso ou a Judite do soberbo e impuro Olofernes, a Daniel da cova dos leões, aos três mancebos Sidraque, Misaque e Abdenego, da fornalha de fogo ardente, a Jonas do ventre da baleia, a filha da Cananeia da vexação do demônio, a Adão da pena do inferno, a Pedro das ondas do mar, e a Paulo das prisões do cárcere. Ó, pois, amabilíssimo Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, atendei também a mim, criatura vossa, e vinde com presteza em meu socorro, pela vossa encarnação, pelo vosso nascimento, pela fome, pela sede, pelo frio, pelo calor, pelos trabalhos e aflições, pelas salivas e bofetadas, açoites e coroa de espinhos, pelos cravos, fel e vinagre, e pela cruel morte que padecestes, pela lança que transpassou o vosso peito, e pelas sete palavras que na cruz dissestes, em primeiro lugar a Deus Pai Omnipotente, perdoai-lhes, Senhor, que não sabem o que fazem. Depois ao bom ladrão que estava convosco crucificado, digo-te na verdade que hoje estarás comigo no paraíso. Depois ao mesmo Pai, Deus meus, Deus meu, por que me desamparaste? Depois à vossa mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois ao discípulo, eis aí a tua mãe, mostrando que cuidáveis dos vossos amigos. Depois dissestes, tenho sede, porque desejáveis a nossa salvação e das almas santas, que estavam no limbo. Dissestes depois a vosso Pai, Nas vossas mãos entrego o meu espírito. E por último exclamastes, dizendo, está consumado, porque estavam concluídos todos os vossos trabalhos e dores. Rogo-vos, pois, por todas estas coisas, e pela vossa descida ao limbo, pela vossa ressurreição gloriosa, pelas frequentes consolações que destes aos vossos discípulos, pela vossa admirável ascensão, pela vinda do Espírito Santo, pelo tremendo dia do juízo, como também por todos os benefícios que tenho recebido da vossa bondade, porque vós me criastes do nada, vós me redimistes, vós me concedestes a vossa santa fé, vós me fortalecestes contra as tentações do demônio, me prometestes a vida eterna. Por tudo isto, meu Senhor Jesus Cristo, humildemente vos peço que agora e sempre me defendais do maligno adversário, e de todo o perigo para que depois da presente vida mereça gozar na eterna bem-aventurança a vossa divina presença. Sim, meu Deus e meu Senhor, compadecei-vos de mim, miserável criatura, em todos os dias da minha vida. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob, compadecei-vos de mim, dizer o nome, criatura vossa, e mandai em meu socorro o vosso santo Miguel Arcanjo, que me guarde e me defenda de todos os meus inimigos carnais e espirituais, visíveis e invisíveis. E vós, Miguel Santo, Arcanjo de Cristo, defendei-me na última batalha, para que não pereça no tremendo juízo. Arcanjo de Cristo, Miguel Santo, rogo-vos pela graça que merecestes, e por nosso Senhor Jesus Cristo, que me livrez de todo o mal, e do último perigo, na última hora da morte. São Miguel, São Gabriel, e São Rafael, e todos os outros anjos e arcanjos de Deus, socorrei esta miserável criatura. Rogo-vos humildemente que me presteis o vosso auxílio, para que nenhum inimigo me possa causar dano, tanto no caminho, como em casa, assim na água como no fogo, ou velando, ou dormindo, ou falando ou calando, tanto na vida como na morte. Eis a cruz do Senhor, fugir, a diversos inimigos. Venceu o leão da tribo de Judá, descendente de David, aleluia. Salvador do mundo, salvai-me. Salvador do mundo, ajudai-me. Vós, que pelo vosso sangue e pela vossa cruz me remistes, salvai-me e defendei-me hoje e em todo o tempo. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós. Cruz de Cristo salvai-me, Cruz de Cristo protegei-me, Cruz de Cristo defendei-me. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.